Se vocês andaram olhando aqui o canal pelos últimos dias, notaram que eu andei jogando muito o Root Breaker, que é um jogo da Compile que pode ser considerado como um Aleste perdido na cronologia da série. Eu falei dele no vídeo do dossiê Aleste, mas foi só para citar lá mesmo e aqui nesse vídeo eu vou finalmente fazer o review completo do jogo. Acho que depois de terminar o jogo três vezes, cada vez com uma arma, dá para dizer que eu tenho uma boa ideia sobre ele. Se você está se perguntando por que nunca ouviu falar de Root Breaker, não se preocupe. Tem motivos para isso. Primeiramente, o jogo saiu apenas para os micros PC-98 da NEC, que foi um padrão japonês que nunca saiu do país de origem. Os PC-98 eram máquinas de escritório que tiveram uma vida muito longa no Japão e tem uma tonelada de jogo bom para ele, incluindo alguns Chibot sensacionais, sendo o Root Breaker talvez o principal exemplo. Outro motivo pelo qual você talvez não tenha ouvido falar de Root Breaker é que ele não teve uma publicação oficial no mercado, ou seja, ele não é um jogo comercial. Ele saiu apenas uma edição de 96 da Disk Station, que é aquela revista digital da Compile que vinha com uma porção de jogos menores em cada edição. Essa revista é famosa na comunidade MSX, mas ela teve edições para o PC-98 também. E veja, Root Breaker saiu em 1996, quando o mundo já havia praticamente sido invadido pelo Playstation. Ou seja, dificilmente alguém fora do Japão ia ouvir falar do jogo. Algumas pessoas vieram aqui reclamar quando viram o vídeo do Ocea Leste que eu coloquei o Root Breaker entre os jogos da série A Leste. Outras reclamam quando eu digo que esse jogo me lembra a Muxa, como se eu estivesse vendo coisas, né? Pois é. Eu sei que eles não são muito iguais, mas há fortes similaridades entre os dois e dá para perceber um reaproveitamento de material entre os jogos. Como ocorreu com A Last Guardian MSX, o Root Breaker foi publicado nessa revista, na Disk Station, e da mesma forma ele não foi um jogo full. Ou seja, é um jogo mais simples, mais curto, menor. Mas, como citada da Compile, a gente não podia esperar um jogo que não fosse de altíssima qualidade, né? Para muita gente, eu incluso, esse é um dos melhores jogos da série A Leste. E eu vou explicar aqui os motivos. Primeiramente, que nome lindo que esse jogo tem, né? Root Breaker. Cara, se você fosse um pushmup, você ia querer se chamar Hazel, Truxton, Hot Dog Storm ou Root Breaker. Na real, eu só não mudo meu nome para Root Breaker porque a minha filha ia sofrer bullying na escola, né? Imagina, o Sr. Root Breaker, sua filha precisa de ajuda com matemática. Mas enfim, em Root Breaker você joga com a mercenária Byaki Senkugi, que é uma caçadora de recompensa que ainda está pagando a dívida de danos colaterais provocados pelos trabalhos executados pela nave dela, a Wing Lancer, no valor de 180 milhões de créditos. É, meus amigos, parece que nem vida de piloto de shot em up os caras conseguem escapar dos advogados, né? E para arrematar essa dívida, ela pretende capturar o lendário pirata Juzu Kokuin, que pilota a Halberd. Tem uma recompensa de 100 mil créditos nas costas, ou seja, a coitada da Biaki não vai ter que se virar com os outros 80 milhões fazendo uns quebras, né? Quem sabe fazendo umas corridas no Marrolda e Sakusen, né? O Juzu Kokuin luta com ela como mini-boss no meio de cada fase, logo antes do boss verdadeiro, mas foge quando ela fica danificada demais e os dois só se enfrentam na verdade no swing do jogo, quando ele aparece com o final. E é uma luta desgraçada de difícil. O Bridgebreaker tem algumas diferenças em relação aos outros jogos da série a leste. Por exemplo, contar com apenas cinco fases e três armas e ter um ritmo menos frenético do que de costume. É possível terminar ele em 15, 20 minutos, mas como os gráficos, a jogabilidade e a música são excelentes, a experiência é extremamente gratificante. Você pode conferir isso nos diversos gameplays que eu subi aqui para o canal, inclusive tentar rodar o jogo usando o tutorial do Neco Project 2, que também eu coloquei aqui, inclusive com legendas. Inclusive com um pacote de jogos pronto para ser usado. E como tudo que há para servir de termos de gráfico e música do jogo já está lá, para os gameplays, eu vou focar esse review aqui em aspectos complementares que vão ajudar a tirar o maior proveito do jogo, que eu acho bem interessante, se não muito abordado. Por exemplo, logo que o jogo se inicia, é oferecida a opção para arma secundária, que pode ser a Vulcan, Laser ou Míssel. Isso chateia muita gente, o que dá a impressão que você não vai poder trocar a arma até o fim do jogo, né? Um botão dispara e o outro botão permite que você conecte ou desconecte os pods que disparam arma secundária, alternando dois modos de tiro. A arma secundária pode receber até três níveis de upgrade e passa a dar um bônus a partir daí, ou seja, a partir do quarto upgrade você ganha ponto. Outra grande vantagem é que elas concedem um grau de proteção ao inclancer. E o primeiro tiro que acertar a sua nave vai apenas destruir a arma secundária e o segundo é que vai tirar uma vida. Sobre as três armas. A Vulcan, conectada, dispara tiros em formação que vão crescendo e se tornando um leque, encobrindo uma área maior da tela. E desconectada, ela solta tiros teleguiados, que inclusive servem para encontrar coisas escondidas no cenário e a gente vai falar disso mais pra frente. O laser dispara, bem, um laser que causa muito dano, mas preenche uma área estreita. E desconectado, ele gera um anel de proteção, fica girando ao redor do ringlancer e causa dano inimigos e cancela ativos. Em níveis mais altos, esse anel também dispara umas bolas de energia pra frente, causando dano aos inimigos. Que nem em Muxa, né? O míssel teleguiado, a terceira arma, dispara projéteis mais lentos, que explodem quando encontram o inimigo e ficam causando um dano ali numa área por algum tempo. Se você desconectar, ele dispara as bombas em arco no lado direito esquerdo da nave, sendo talvez a opção que faz mais dano e cobre mais área. E, infelizmente, você tem menos controles sobre o que tá acontecendo no dano, não é menos controles sobre o seu disparo. A forma como as bombas caem no chão e explodem, seguem o mesmo padrão que um outro jogo da Compile, chamado Muxa. É, acho que não sou eu que tô vendo coisa, né? Como em todo a leste, além da arma secundária, você tem a arma principal, que é evoluída independentemente, coletando os itens com a letra P. Detalhe que cada P coletado concede alguns segundos de invulnerabilidade, que são extremamente úteis em determinadas situações. Tanto os P quanto os Pod com as armas secundárias são carregadas por drones, que precisam levar alguns tiros pra liberar os Power Apps. Aliás, já falando de dica, vamos lá. Se você atirar uma vez nos drones, eles vão liberar o P ou os Pods. Mas se você continuar atirando depois que eles liberarem, eles soltam mais P, ou até moedas às vezes. E talvez sirvam pra aumentar aí um pouco mais, né? Reduzir um pouco mais a dívida que a coitada da Biá que tá me tendo pagar. As moedas valem pontos e o valor delas vai aumentando gradativamente. Há mais moedas escondidas em diversas estruturas destrutivas do jogo, como silos, prédios, geradores, antenas. E coletar tais moedas é a chave pra subir consideravelmente o seu esporte. E por isso ganhar mais vidas no jogo. Outro item escondido que também tá presente são as medalhas. Elas ficam escondidas no cenário, mais ou menos que nem as Vespas do Dudompat. E você precisa atirar nelas pra que elas pisquem, e depois continuar atirando pra que elas se materializem, e aí você consegue coletar elas. Algumas ficam embaixo de tanques, pontos de comando de naves e baterias antiaéreas, e você só consegue pegar se destruir o inimigo primeiro. Elas valem pontos individualmente, mas se você coletar todas as 10, no final da fase você ganha mais 30 mil pontos. Sobre os pods que podem ser conectados ou desconectados, há mais uma dica. Eles não sofrem engano. Eles funcionam como um escudo lateral pra wing lancer. Ou seja, assim como o forço da retagem, você pode colocar eles entre a sua nave e os tiros, e você bloqueia eles. Não funciona pra todo tipo de tiro, mas isso vai bloquear a maioria dos tiros que vêm na sua direção. Eu também recomendo você, de vez em quando, soltar e prender aleatoriamente o pod, quando você estiver meio que cercado por tiros, porque eles vão varrer uma área próxima da sua nave, dando um pouco mais de espaço pra você se manobrar. Os boss, seja a Halberd ou os boss de verdade do final de cada fase, podem ser mortos de duas formas. Ou você vai acertar a estrutura central da nave, focar o tiro lá, ou você vai destruir cada subestrutura separadamente. Se você focar os tiros na estrutura central, o boss morre mais rápido. Mas cada estrutura separadamente tem uma quantidade maior de pontos se você for destruindo uma a uma. Portanto, se você estiver jogando pela pontuação, a dica é você seguir por esse caminho. Não há limite de tempo, né? Não tem limite de tempo pra você lutar contra os boss, e os power-ups continuam vindo, então vale a pena arriscar. Pra tentar fazer mais pontos, o jogo até estimula isso, parece. Eu venho jogando Hood Breaker há alguns anos já, sou um grande fã do jogo, e até hoje tenho dificuldade de usar essa técnica em alguns dos bosses, principalmente o chefe da terceira fase. Sobre a dificuldade e o ritmo do jogo, algumas pessoas vão achar ele fácil ou lento demais, mas calma lá, meu compadre. A dificuldade padrão é apenas um convite pra te incentivar a continuar jogando. Se você for nas opções e mudar isso, o Hood Breaker vai mudar completamente de figura. Assim como em Muxa, né? Mas quem sou eu pra dizer isso, né? E pra assegurar que você vai ter acesso a todas as opções, eu traduzi e testei uma a uma do japonês pro inglês, e vou mostrar aqui pra vocês uma tabelinha de como é que fica o painel de opções, pra você poder brincar à vontade. Eu numerei elas de 1 a 12, pra ficar mais fácil de entender, então vamos lá. Número 1, BGM SE, são as músicas e os efeitos sonoros do jogo. A número 2 é a dificuldade. São 5 níveis, sendo que colocando tudo pra esquerda é o Very Easy, depois vem o Easy, depois vem o Normal, depois vem o Hard, depois vem o Very Hard. Se você estiver achando muito fácil logo de cara, já coloca no Hard, e você vai ver que o Hood Breaker vira um jogo completamente diferente. Ah, e tem umas surpresinhas se você conseguir acabar o jogo pelo menos no Hard. Tenta aí, que depois você vai me contar com o que você achou. A número 3 é o Weapon Selection. Se você desligar essa opção, o jogo vai pular a tela inicial de opção de armas, e isso só vai ser útil se você ligar também a opção 4. A opção 4 é o Power Up Cycling. Ligando essa opção, você não é mais obrigado a jogar com uma arma só do começo ao fim do jogo. O Power Up da arma vai mudar depois de alguns segundos, e todas elas não estão disponíveis a qualquer momento do jogo. Reclamação que eu vi de muita gente. A 5 é a Velocidade da Nave. A Velocidade faz com que a sua nave se mova na tela por padrão com a velocidade Slow, ou seja, lenta. Eu prefiro trocar para Fast, mas tem Slow, Medium e Fast. Principalmente quando você quiser coletar as medalhas, o Fast vai te ajudar muito. A opção número 6 é a Auto Fire. A Wing Lancer vai ficar atirando sozinha sem você precisar apertar o botão de tiro. A opção número 7 é Joystick Use. Isso aqui é meio inútil, só para se você estiver usando o hardware real, ele liga e desliga a porta de joystick. A opção 8, Inverte os Botões. Você inverte o botão de tiro e de conectar e desconectar os pontos. A opção número 9, Liga e desliga o som do jogo. A opção número 10 é a Velocidade com que o jogo roda. Porque os PC-98 são muito diferentes entre si, então às vezes você tem que vir aqui e mandar o jogo rodar mais depressa. Eu recomendo não mexer aqui. No caso contrário, você pode acabar com um jogo que fica ou em câmera lenta ou tão rápido que é injogável. A opção número 11 é a Prioridade de Processamento. Ela vai alternar entre a Prioridade de Processamento de Margem e de Som. E também não consegui ver muita diferença aqui, só no hardware real. E a 12 é a Frame Skip. Ela vai tirar alguns frames de processamento para deixar o jogo mais leve e, obviamente, estragar completamente a fluidez do jogo. Portanto, eu recomendo que você não mexa aqui. A minha dica é experimentar o jogo no modo normal e depois trocar para o Hard e depois trocar para o Very Hard. Quando você termina no Hard, que nem eu já falei, os inimigos passam a se comportar diferente. Faz lá que você vai entender o que eu estou falando. Vem mais tiros, ficam mais agressivos. Cara, é um inferno. E ainda quero fazer um gameplay de 1 CC no Hard, pelo menos. Eu adoro esse jogo e, pô, eu quero mostrar como não é fácil acabar ele no Hard. Me perguntaram se eu acho que ele vai sair em alguma coletânea do Aleste no futuro, já que a M2 está falando em uma possível edição com os Aleste de MSX. Mas eu acredito que nós não vamos ver Hood Breaker em nenhuma outra mídia sem ser o PC-98, não. Porque o jogo, aparentemente, assim como os Anak, é propriedade de uma tal de D4 Entertainment, que utiliza o tal Project Egg para distribuir os jogos para Windows. Sendo assim, ele não faz parte mais do portfólio Aleste e não foi comprado pela M2. Infelizmente, então, acho que não podemos sonhar, a menos por enquanto, com um Hood Breaker em nenhuma Aleste Collection. Como eu já mencionei anteriormente, a emulação está aí para preencher essa lacuna. Eu fiz um tutorial do Neko Project, é só ir lá e olhar. E também nesse tutorial tem mais um monte de outros Chimops do PC-98. E sim, eu sei que tem outros simuladores para ali, né? O que faz para IP, Android, etc. E eu encorajo muito você achar uma forma de jogar esse jogo, qualquer que seja, como é que te atenda. Porque ele é sensacional em todos os aspectos. Apesar de ser um jogo curto, ele merece toda a atenção dos amantes de Chimops pela qualidade de execução da obra, cortesia aí da Compile, que não decepciona nunca. Nas dificuldades mais baixas, o jogo é extremamente convidativo, como eu já falei, mas prepara para ter a sua bunda chutada com classe nas dificuldades mais altas. Eu só consegui terminar o jogo no hard depois de muito treino. E eu convido você a tentar também, porque eu te garanto que o jogo não vai decepcionar. Enfim, para encerrar, a Roadbreaker é um dos meus Chimops favorecidos todos os tempos. E tem tudo para conquistar o seu respeito também. Se você der uma chance, eu acho que você não vai se arrepender. Aliás, com ele eu já iniciei o meu desafio pessoal de 2021, que é acabar todos os jogos da Série Leste. Quero até o fim do ano rapar todos os jogos da Série Leste que a Compile lançou oficialmente. E o Roadbreaker já foi a primeira conquista, então agora preciso decidir qual vai ser o próximo. Já convido você também a se juntar a esse desafio, escolha um da Série Leste para terminar e depois me conta como é que foi a experiência. Eu quero, ao longo do ano, documentar como é tentar esse desafio e o que eu estou achando de enfrentar cada um dos jogos separados, aproveitando que agora finalmente o meu Alessio Collection chegou. E era isso, gente. Espero que vocês joguem e voltem aqui depois para me dizer o que vocês acharam. Beleza? Muito obrigado, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.